Oi pessoal, Clésio BH. Se você não me conhece, segue aí nas redes sociais, todas as redes é Clésio BH. E hoje eu vou falar sobre o Michael Phelps, essa lenda aí, né? Esse Schumacher aí da natação. Ele ganhou tudo que se podia ganhar. Vão ter aí anos e anos de Olimpíadas e não vai ter uma pessoa que vai ganhar tantas medalhas. O esporte de natação exige muita dedicação. Eu tenho uma amiga que é nadadora, ela nada, treina todo dia, 4 quilômetros, todo dia ela nada. Só não nada mais porque ela tem que trabalhar. Ela trabalha comigo e ela já deve ter mais de 50 anos e ela desde nova gostava de natação e sempre pratica. Então eu tiro um exemplo como ela. Ela é muito disciplinada. Eu às vezes ofereço uma bala para ela e ela não aceita. um chocolate. Ela leva ali ao pé da letra a questão de alimentação e treino. Ela treina onde tiver. Ela me fala que às vezes quando viaja ela pula cordas dentro do hotel. Então aquela questão do foco. E não quer dizer que os outros nadadores não treinaram, não tiveram foco. Mas o Michael Phelps, para chegar onde ele chegou, ele focou, foi muito determinado. E eu tiro o exemplo também desse outro ganhador da medalha de ouro do salto em altura. Ele sempre procurou, além do foco, ele procurou treinar com o melhor treinador. Do Sergei Buk, nem sei falar o nome, mas ele foi procurar o melhor treinador, os melhores centros olímpicos na Itália e chegou a medalha de ouro. Então além de você focar, você deve procurar onde está o melhor centro de excelência para treinamento. Você deve procurar aquele melhor, aquela pessoa melhor naquele assunto, naquele trabalho, naquela pessoa que exerce melhor, que tem mais resultados positivos. Então a dica do dia é essa, procure aprender, procure seguir as melhores pessoas daquele determinado assunto que você tem interesse. E foco, determinação, disciplina, é assim que se alcançam os resultados. Então a dica do dia, um vídeo por dia, para o meu canal e para a fanpage, por 365 dias. Um beijo, um abraço e até amanhã no próximo vídeo. Fui! Fui!